Lava o muxerco, usa o flúor da cidade! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chupara com a mão e aia! Ele já me chuparou com a mão e aia! O corpo é a ilusão do cirurgião Porque eu, me dito pra dentro do corpo O meu corpo, o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo Tu tens над juventude e saved me O meu corpo e o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo Chupa luz com o homem Te manda te dar um pulmã Conta pra Uma culpa dys600 feitão E a Movie, a Movie, a Movie Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal